Paulo, eu enxergo como lamentável pelo seguinte, o Gilmar Mendes acusou o governo e, portanto, o presidente de genocídio. Isso aí deveria parar um país. Se o país fosse sério, isso ia parar e vamos verificar o seguinte, trata-se de um genocida no poder, se for, estamos falando da coisa mais grave do mundo. Imagina só que coisa terrível. Se não for, como obviamente não é o caso, não é, tem que ter algum tipo de reação e represália ao ministro do Supremo Tribunal Federal que faz uma declaração dessas. É muito irresponsável. Infelizmente, a gente viu a mídia inteira passando pano. Eu contei só hoje inúmeros artigos, para ficar só no exemplo do Globo, por exemplo, tem lá Merval Pereira, Bernardo Melo Franco, agora já tem o André Asa na Rádio Bandeirante, que também é colunista do Globo, todos mais ou menos com a mesma linha. Hélio Gaspar e Zuí, todo mundo com a mesma linha. Que é o seguinte, a fala pode ser infeliz, ou o uso da palavra pode ser errado, ou talvez tenha sido um exagero, um exagero. Mas, sempre tem um mas, mas, isso é passar pano, mas o governo também, isso, isso e isso. Veja, como o próprio presidente disse na nota dele, dando apoio ao Pazuello, e trazendo um histórico e tudo dele, são 5.500 funcionários, aliás, falar mal do SUS é moleza, mas não é de hoje, é uma porcaria aquilo lá há muito tempo, e são 5.500 funcionários para 15 militares lá que ele teria levado. Então, não há nenhum escândalo nisso, os militares brasileiros são bem treinados, do ponto de vista técnico, acadêmico, são disciplinados, tem boa gestão, são tidos como honestos, é um governo também que tem um ano e meio sem escândalo de corrupção, enquanto que, justamente no ambiente da pandemia, já estamos vendo aí o covidão em estados e municípios, né, batendo a porta. Então, talvez seja esse o caso, de colocar militares nas áreas de confiança, no meio de uma pandemia. Então, essa narrativa toda é muito absurda, muito esdrúxula, e está recebendo um certo endosso, ou uma certa negligência por parte da mídia, e agora do próprio ministro, né, é, não, vou ligar, vamos conversar, a turma do deixa disso, como assim? E que país é esse? Imagina um ministro, um justice da Suprema Corte aqui falar que o Trump é um genocida, e alguém do governo Trump ligar depois e falar, não, vamos aqui tomar um café, isso não é sério, isso não é uma coisa séria, a gente tem que ser responsabilizado por uma declaração tão irresponsável dessas, é uma coisa muito grave. O Felipe G. Martins, assessor da presidência, de quem eu discordo muito, principalmente da forma, em várias coisas, né, mas ele escreveu uma thread longa de várias postagens que eu já mencionei, que é muito importante, porque a análise que ele faz ali é de que antes massacravam na imprensa a tal ala ideológica, e aí pegam lá o ministro Ricardo Salles, o ministro Ernesto Araújo, a da Maris Alves, e vão metralhando o Weintraub antes, mas poupavam os militares, né, até o Mourão, o vice, era sempre muito bem tratado pela mídia. Agora, eles sentiram o cheiro de fraqueza no ar, farejaram o sangue, e subiram o tom, o tal establishment, né, e agora já estão partindo para cima dos militares. Se os militares mostrarem esse tipo, esse grau de pusilanimidade, de covardia, né, vamos chamar para conversar aquele que me chamou de genocida, tem alguma coisa muito errada acontecendo. tem alguma coisa muito errada acontecendo. Se meu vizinho virar aqui para mim e falar que eu sou um assassino, um genocida, um estuprador, eu garanto que eu não vou convidá-la para um chá das cinco.